Há 15 dias, seu Edson, de 73 anos, aguarda por uma cirurgia em Goiânia. Ele está internado nesta unidade de saúde que fica no bairro do Leblon, em Anápolis. Morador de Campo Limpo, o Edson é diabético, já teve dois AVCs, não tem mobilidade em um dos braços, tem uma perna amputada e está desorientado, segundo a avaliação médica. Antes de chegar até essa unidade de saúde, seu Edson passou pela UPA Vila Esperança, aqui em Anápolis. Foi onde ele deu entrada com dores nas pernas e as veias obstruídas. Os médicos entenderam que ele precisava passar por uma cirurgia vascular, uma angioplastia. Então ele foi transferido para cá, onde ele aguarda em observação uma vaga em Goiânia. Eles falam que tem que esperar, e essa espera é muito difícil, porque a gente fica nessa expectativa de hoje ou amanhã, e ele também fica muito nervoso, está com alucinações, eu não sei se é consequência da diabetes, eu não sei também se o hospital está fazendo esse acompanhamento necessário para ele, ou se é consequência mesmo da situação. A família diz que não tem nenhuma informação sobre data da cirurgia ou quando vai acontecer a transferência para um hospital em Goiânia. O medo é que a situação do idoso só piore. Pelo que a gente vê, a situação dele é de urgência. São várias doenças. São várias doenças, sabe? E vem agravando cada vez mais. Ele está correndo o risco de perder a perna, mais uma. Imagina, já perdeu uma e agora perdeu outra. Sim, já perdeu outra.